Olá pessoal que está acompanhando o canal Mundo Online, estamos de volta aqui para falar sobre a participação do ministro enviado de Lula em São Paulo, ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, foi vaiado ao mencionar o nome do petista durante seu discurso no ato evangélico que ocorreu nesta quinta-feira. O diácono da igreja batista Jorge Messias iniciou seu discurso afirmando que foi até a marcha em missão de paz e destacou que os cristãos não vivem para esse mundo, mas sim para o reino de Deus. É isso que nos diferencia e é para isso que estamos aqui hoje. Eu vim aqui dizer para vocês a pedido do presidente que em Brasília existe homens e mulheres que vivem para o reino e que nós entendemos que estamos lá não pelas nossas próprias pernas, mas levantados por Deus para cumprir um propósito, disse Jorge Messias. Até então, o público estava acompanhando o discurso de Messias tranquilo. Entretanto, passou a entoar vaias após o ministro mencionar o presidente Lula. Eu vim aqui dizer para vocês que nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês, disse o ministro sendo cortado pelas vaias. Jorge Messias finalizou então sua mensagem desejando que a paz de Cristo seja com cada um. Lula havia sido convidado para participar da marcha pelo apóstolo Estevam Hernandes, fundador do movimento. O presidente, contudo, enviou uma carta declinando o honroso convite e disse que enviaria um ministro Jorge Messias e a deputada federal Benedita da Silva, que é do PT do Rio de Janeiro, em seu lugar. Música Música Música